Gente, quero mostrar agora umas imagens que foram cedidas pela Polícia Civil E essas imagens aí, ó Lembro que no mês passado eu mostrei aqui os caras dando uma porrada numa porta Lá com um paralelipípedo, calçamento O cara meteu o calçamento na porta de vidro de uma loja de esportes ali no bairro Santa Terezinha Na rua Santos Dumont Não conseguiu e eles vazaram Pois bem, no dia 12 desse mês Aí chegaram no veículo e conseguiram arrombar a porta Mas através de uma marreta O paralelipípedo não deu certo E aí os caras chegando num gol Nessa loja aí que já foi alvo Três vezes, olha lá O cara rápido vai lá e mete a marreta na porta de vidro E aí sai o segundo elemento O terceiro fica dentro do carro, fica de bisu ali A polícia chegar aí só pra ver O cara deixava os dois lá Mas aí o seguinte, levaram 27 relógios Mais 90 peças de roupas E ainda mais alguma coisa que estava no mostruário O prejuízo grande no dia 12 de junho Isso por volta de 2 horas e 46 minutos São vários anos, olha só Mas a audácia do valer E tudo indica que sejam os mesmos vagabundos Que tentaram no mês de maio Arrombar a porta com o calçamento E aí a ação desses vagabundos é rápida O outro fica no carro ali, ele abre a porta Rapidamente o cara enche o carro Durante a madrugada Enche o carro, mas rápido E bem rapidinho mesmo As imagens foram divulgadas aí Através do setor de investigações criminais Se alguém tiver alguma informação Das características, olha lá Desses vagabundos, olha lá Os que elas são rápidas, né bicho? Agora pra trabalhar não, né? Pra trabalhar são umas lesmas, né? Trabalha lesma Nem isso Porque vagabundo dorme até meio dia, cara E aí a pronta A pronta à tarde, à noite Pode ver, olha Os caras fizeram a limpa na loja Prejuízo pro comerciante Homem que paga imposto Que dá emprego Tá ali, olha E os vagabundos se aproveitando a situação Tá, e levando tudo que é roupa Que vinha pela frente Então se você tiver alguma informação Por favor 1-9-7 Telefone da Polícia Civil Você pode fazer A sua denúncia anônima Sem problema Opa Tremendo Tava com mal de Parkinson Olha aí, hein, gurizinho Ah, tava com mal de Parkinson Que coisa E os vagabundos Acabaram Levando aí Essas 90 peças O que vinha pela frente Levaram E 27 relógios Agora Eu fico me perguntando No momento que os vagabundos Pegam e vão embora Aliás, estão chegando ali Outro ângulo Como é que uma pessoa Que tem um estabelecimento Pô, chega no outro dia de manhã Tá lá Toda essa situação Tudo arrombado Quebrado Um baita de um prejuízo Tá ali, ó O prejuízo tá ali, ó O que que é isso aí? Segurança pública Aí Ah, mas é Polícia Militar de Brusque Não tem nada a ver Polícia Militar de Brusque A polícia faz o que pode Faz aqui pelo menos O 18º Batalhão O que que é? Não tem gente pra trabalhar, né? Não tem gente pra trabalhar É obrigada a se desdobrar E quando eu falo Que quanto mais polícia na rua Melhor Inibe esse tipo de atitude Inibe essa vagabundagem Essa cacalhada Se tiver viatura na rua Os caras vão, né? Faz aí, ó E não, não é tão longe Lá do Batalhão da Polícia Militar Que precisa fazer Com poucos policiais Ronda Durante toda a madrugada Em toda a cidade Nossa cidade tá com 120 mil habitantes E não tem Um número proporcional Pra esse Pra Esse número de habitantes O 18º Batalhão E pessoal É vagabundagem Macacalhada, né? A macacalhada Do Olha Toma a coisa, viu? Por favor Se alguém tiver alguma informação 1-97-3355-0123 Telefona a Polícia Civil Pra quê? Pra você poder denunciar Não precisa se identificar Ó E ouvir Atitude suspeita Cada coisa toda Quando eles forem embora Fugir no sentido Ao bairro Limeira Tchau Tchau Obrigado.